Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Três homens armados renderam os funcionários de um escritório de administração em TAPES na manhã desta segunda-feira, 28 de novembro. Segundo informações, os homens teriam chegado em um veículo preto. Eles entraram no estabelecimento e renderam os funcionários colocando-os amarrados. Em seguida, os homens fugiram. Os funcionários, logo que conseguiram, acionaram a brigada militar que efetou buscas na cidade. A Polícia Civil também auxiliou nas buscas e agora investiga o caso trabalhando para identificar os suspeitos.